e com certeza é a melhor sensação que tem no mundo ai olha isso aqui bom dia pessoal tomando um cafezinho é hoje vou fazer um vídeo na nossa pescaria vai eu paulo luiz que o rodrigo também vai um pessoalzinho hoje e eu vou tentar mostrar a pescaria introdução entrando na água material usado faz tempo que eu faço vídeo desse e semana que vem vou receber o cast e vou fazer a mesma coisa com o cast tá bom então daqui a pouquinho já estamos na água agora são cinco e meia mais ou menos pessoal já entramos na água eu só decidi fazer essa filmagem aqui porque estamos num lugar com água bem limpa e eu queria mostrar pra vocês olha isso aqui cara não sei se dá pra pegar na filmagem as pedras tudo debaixo da água olha só que coisa linda cara olha só o paulo tentando pegar o primeiro peixe do dia lá cara que lindo lugar mano que lindo lugar olha isso ó as pedras soltas aqui vamos ver se olha que coisa mais linda e não tem não é só isso não tem mais tem mais dá um ligo nisso aqui ó atrás de mim ó olha isso cara olha que coisa mais maravilhosa olha isso cara olha isso cara olha isso aqui pô meu deus cara cara isso aqui é pesca com cara o barco não vem aqui não e depois nós filma mais pessoal nós vemos alguns arremessos aqui na parte do mangue mas não sei nem um peixe por enquanto e é tá bastante calor a gente vai parar aqui na sombra e vai e vai almoçar mas eu vou ficar um pouco de boca fechado pra vocês escutarem o som ambiente que dá um lugar pra mim aqui é mágico mesmo é um contato com a natureza dessa aqui é impagável depois eu filmar só vou falar baixinho que o doutor roubala tá aqui não esqueça do doutor roubala já passou no doutor roubala esse mês pessoal vou falar baixinho olha o flechinho que entrou aqui ó tentar pegar mais olha o lugar vai lá o garoto vai pra vida daqui a pouco tem mais galera que emoção galera pegar esse peixe aqui com certeza é a melhor sensação que tem no mundo ai olha isso aqui filho olha o tamanho desse flash aqui ó hum 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 Porra, mano Quanto que deu aí? Ah, cara Quarenta? Quarenta e sete Caraca, mano Show Isso aí Manda mensagem aí pros caras Pros pegadores de monstro É o doutor roubá-lo, né, cara Na verdade Isso aqui é normal pra mim, né, pô Eu vou pegar no fly Um desse aí, você vai ver só Será que eu consigo? Deixa eu soltar ele Solta aí que eu vou filmar Peraí, deixa eu só tirar mais uma foto aqui Que ele tinha sujado muito a câmera Cobalo flecha Cota zero Esse bicho aqui tem que crescer muito Tem que namorar muito Tem que fazer muito amor ainda Ó, tchau, garoto Obrigado, vai comigo Dá um joinha aí Ó, moleque Ó Agora sim, hein Pessoal Isso aqui infelizmente ele charutou Eu vou Vou ver o que eu faço aqui Daqui a pouco Eu vejo o que O que eu devo fazer aqui Que pena Bom, pessoal Eu não quis filmar Nós tentamos Por mais um bom tempo ali Tentamos recuperar o roubá-lo E eu vou ser sincero Ele saiu Mas eu acho que ele não vai viver Não adianta O que eu acho É que ele não vai viver O Paulo disse que vai Eu Eu acho que dessa vez Deu bad Fiquei triste É Bom, infelizmente Às vezes tem nota triste O dia tava tão bom Tinha pego vários roubalhinhos Roubaros bons Peguei até esse de 47 centímetros Bem legal É o fly Ah é, o Paulão pegou vários no fly Foi bem legal, cara É, o Paulo até comentou que Como eu não mato nunca Um em 30 pescarias Eu não vou dizer que eu sou um matador Não pode dizer isso Foi um acidente, infelizmente A gente nunca quer que isso aconteça Ainda mais se tratando de um roubalo flecha Muito mal Muito mal mesmo Fiquei chateado Mas Eu fiz o meu melhor Eu fiz o meu melhor E torcer pra que dê certo pra ele Bom, agora entrou o vento A gente ficou tentando recuperar o roubalhinho Perdemos a hora do vento aqui, né Tá um ventinho Meio forte Agora a gente vai sair do mangue E vai voltar pro mar Pra ir embora pra casa Agora são duas e meia da tarde E agora vamos pra casa Beleza, galera? Vou encerrar essa pescaria aí Infelizmente essa notícia é triste Mas tivemos vários roubalhinhos Principalmente o robalo maior Foi solto também Eu perdi um muito bom lá Nem vi a cara dele Correu pra debaixo do mato Aí isso que enroscou Eu perdi Pelo menos estão todos vivos Com exceção desse último Que eu acho que infelizmente não vai dar O que você achou da pescaria, Paulo? Pegou os roubalhinhos no fly, né? Cara, eu pedi os roubalhos e me estreia no fly Com o roubalho Deu certo Peguei dois Prendeu já um trabalhinho, né? De roubalho Muito legal Artificial também Natureza Hoje foi fraco, Olavo Só foi seis roubalhinhos Só seis Hoje foi fraco Cara, ó Agora dá pra escutar o vento aí É esse vento que a gente queria evitar Mas, galera Muito obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui Fiquem com Deus e Tchau Obrigado!